Mas para além dos trabalhadores da educação, o que o prefeito faz de gentil está sendo o melhor para a sociedade de Caxias é o abandono geral dos serviços públicos. As denúncias realizadas pelo Sindicato de Professores e Servidores Municipais trouxeram graves revelações. Esta professora mostrou indignação ao falar da paralisação de obras em duas creches em construção na Vila Paraíso. Por falta de pagamento de pedreiros e outros profissionais. Em outro momento, a professora denunciou as condições precárias de ônibus que realizam transporte escolar na zona rural e urbana e os atrasos no pagamento de motorista, o que gerou prejuízo aos estudantes. Nas contas do sindicato, os alunos não tiveram 200 dias letivos de aulas, como prevê o Ministério da Educação. Correndo o risco de pegar fogo com criança dentro, em vez de fazer projetos de compra para compra, aquisição de transporte próprio. Mas ele não quer abrir mão disso porque é onde eles fazem os acordos com os vereadores. É nos aluguéis, é nos transportes escolares. Nós tivemos, além dos péssimos transportes atrasando, as crianças da zona rural não tiveram os 200 dias de aula garantidos de jeito e forma alguma. Começou tarde e parou por diversas vezes. Nós temos que entender que essas denúncias, quem faz é quem está dentro do serviço e é por isso que essa é a tarefa nossa do sindicato. As denúncias continuaram. A professora apontou a precariedade das instalações de escolas que precisam de reforma na estrutura física e deu como exemplo a unidade de ensino Lucrécia Carneiro, no bairro Cangaleiro. Os colegas sejam solidários com os outros da Lucrécia Carneiro. Naquela vida, o galpão dividido é por compensado, mas para que não fale, a outra precisa calar. Aquilo não é condição de trabalhar principalmente com a educação infantil. O Sindicato de Professores e Servidores Municipais promete manter as cobranças e denúncias.